Eu li que ultimamente muitas atualizações do Windows 10 causam problemas. Cuidado com o que você lê na internet e com os sites de tecnologia que existem por aí, porque quem posta artigos ali são jornalistas e jovens estagiários sem nenhuma experiência em TI que copiam e encolam qualquer coisa que eles encontram na web, porque eles não sabem se aquilo é verdade ou não e o resultado é a disseminação de informações incorretas. Além disso, como existem mais de um bilhão de usuários de Windows, esses sites adoram aterrorizar os internautas publicando falhas dele, mesmo que essas falhas afetem 0,0001% dos usuários. Lembre-se que esses sites lucram com publicidade, então quanto mais internautas eles atraírem, melhor, e por isso para eles, quanto pior, melhor. Ou seja, uma notícia de desastre ou tragédia sempre vai ter muito mais internautas lendo do que uma notícia comum, gerando mais lucro através dos banners mostrados. Se houver algum problema realmente grave com alguma atualização do Windows, a Microsoft vai publicar isso e informar como resolver o problema gerado. Além de remover a atualização problemática para evitar que ela seja instalada por quem ainda não instalou. Um exemplo recente disso foi a atualização KB4592438, que causava problemas após executar o comando checkdisk.f. Você se lembra no início desse vídeo que eu disse como existem mais de um bilhão de usuários de Windows, esses sites adoram aterrorizar os internautas publicando falhas dele, mesmo que essas falhas afetem 0,0001% dos usuários. E foi exatamente isso que aconteceu. Além desse problema ocorrer apenas nas versões 2004 e 2020 H2 do Windows 10, ela estava restrita a apenas alguns dispositivos e por isso poucos usuários vivenciaram esse problema. Ou seja, esse problema estava restrito a alguns usuários dentro de um pequeno grupo que tinha uma configuração específica de computador e notebook. Mas isso é irrelevante para o site de tecnologia, que publicaram esse bug como se fosse algo muito grave e preocupante, que afetava todos os mais de um bilhão de usuários. Aliás, nesse exemplo, a própria Microsoft rapidamente postou que a solução para esse problema era simplesmente entrar no console de recuperação e executar o mesmo comando checkdisk.f e pronto. Em menos de um minuto o problema que ela causou estava resolvido. Simples assim. Mesmo que alguma falha do Windows afete pouquíssimos usuários, esses sites de tecnologia propositalmente ignoram isso e publicam a falha como se fosse uma tragédia global, quando na verdade não é nada disso. Então, além deles enganarem os internautas, eles também passam a falsa impressão que as atualizações do Windows 10 são sempre problemáticas para todos, que é um absurdo. Isso também aconteceu novamente na semana passada com o bug do cifrão i30, quando muitos sites publicaram que você perdia todos os dados e que até que seu disco rígido podia pifar, quando na verdade nada disso acontecia. Esse bug faz o Windows mostrar a tela azul e depois dele reiniciar o checkdisk que entra em ação, corrige o problema e novamente em menos de um minuto o Windows 10 é carregado sem nenhuma perda de dados. Então, cuidado com o que você lê na internet e nos sites de tecnologia que existem por aí, porque eles adoram atrair internautas com títulos exagerados, que são os conhecidos clickbait. Em breve, eu vou publicar um vídeo mostrando como saber se um site ou um canal do YouTube é confiável ou não, para evitar que você perca tempo lendo bobagens e se preocupando à toa com coisas simples. Acesse Babu com BR para ler artigos sobre o Windows Segurança Digital, acesse Babu Cursos com BR para conhecer os cursos de manutenção de Windows, e inscreva-se nesse canal para ser avisado quando publicar novos vídeos. e inscreva-se no canal.